1, 2, 3, 4 Eleva os olhos para o monte De onde meu socorro vem A esperança pressupõe à espera Logo vem o Rei E a palavra iluminará O caminho estreito ao lar A promessa não falhará Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra Eu rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê Se a morte me silenciar Ainda não é o fim Minha fé Não vê O Cristo morto Mas que ressurgiu E a canção do Cordeiro vai Ressoar como alto mar Justos são Teus caminhos Pai Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte E a luz E a luz que enche toda a terra Eu rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê 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 O Cordeiro de Deus está em Teu santo trono Veja Tudo se fez novo Mas a meia-noite o céu se abre no horizonte A luz que enche toda a terra Eu rei Acordam os que dormem no Senhor O choro torna-se em louvor E todo olho vê Olho vê Veja Tudo se fez novo Quase todo mundo novo Já era Agora tem que tocar uma velha Tem que ser uma velha Já vai Toca direto Tudo se fez novo Já vai Não 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 É